Tá no ar mais uma edição do nosso programa Conexão Tapense e hoje para anunciar uma grande novidade. A partir de agora, sempre nas terças-feiras, nós vamos receber aqui no estúdio da Lagoa TV, uma representante da Secretaria de Saúde de TAPS. Por quê? Para esclarecer todas as dúvidas que as pessoas têm aqui no município em relação à saúde e da credibilidade e transparência a um sistema tão importante do nosso município, porque a gente sabe o quão prejudicial é quando uma informação falsa é divulgada não só aqui para TAPS, mas também em toda a região. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio, hoje, nosso programa Conexão, Daiane Riston, coordenadora da Secretaria de Saúde aqui de TAPS, para ir respondendo algumas questões e explicar essa nova proposta dos programas de terça-feira aqui no Conexão. Tudo bem, Daiane? Olá, Voltaire, tudo bem? Tudo certinho. A gente falava há pouco sobre a importância da transparência e eu já começo colocando uma questão que foi muito prejudicial para o município em relação a uma informação dada de forma totalmente equivocada através de Porto Alegre, que foi a informação que TAPS tinha um alto índice de dengue aqui no município. Na verdade, é uma informação totalmente falsa, aqui praticamente dengue zero, praticamente não tem esse foco do mosquito aqui, né, Daiane? Perfeito, Voltaire, não temos o foco do mosquito. Nós temos uma assessoria direta do Estado aqui, a equipe do Estado vem quinzenalmente dar um apoio à nossa equipe municipal. Nós temos uma equipe municipal treinada e capacitada para ir nos focos, né, a gente faz as armadilhas, aí depois a gente, conforme o cronograma, a gente vai explicando como que vai ser. Vai ter uma equipe da dengue aqui neste canal falando, explicando a situação, mas o importante é que não houve nenhum foco de dengue até o momento. Um outro boato que surgiu aqui na cidade, que a gente teve que esclarecer, foi de que alguns bandidos, alguns assaltantes estariam usando o termo como agentes comunitários para entrar nas casas. Isso aí também tem que se esclarecer, porque existem os agentes comunitários e existe todo um processo de identificação para entrar nas residências e conseguir fazer o seu trabalho, né? Isso. Nós contamos hoje com 24 agentes comunitários de saúde que fazem esse serviço em conjunto com a equipe da dengue. Então, todos os agentes comunitários, eles têm acesso às residências da população e eles fazem esse serviço com muito êxito, assim, para ajudar ao combate do mosquito. São diversas questões que, em função de boatos, acabam gerando um grande prejuízo para a cidade. É justamente por isso que toda terça-feira nós teremos aqui representantes da saúde para falar sobre atendimento, sobre o atendimento de postos de saúde, quando a pessoa tem que ir para um posto de saúde, quando ela tem que ir para um hospital. Enfim, período de vacinação, quando começa, quando termina. É uma série de dúvidas que chegam muitas vezes também para vocês ali na saúde aqui de Itapes, né? Com certeza. E este canal é uma forma de divulgar os nossos serviços, também de tirar as dúvidas da população. Vai ser um canal aberto para perguntas, né, Voltaire? E eu acho isso muito importante, nos aproximando, assim, da população. Por exemplo, uma das questões mais recorrentes que a gente vê através das redes sociais é o atendimento das crianças aqui, a pediatria. Isso é uma questão que a gente também vai explicar, porque, apesar de não ter um pediatra no município, as crianças não deixam de ser atendidas, né? Perfeito. Nós hoje, nos quatro postos de saúde, nós fizemos a puericultura, tá? Que é o atendimento às crianças. Então, tem um dia específico para ser... Depois que o pediatra saiu, a gente colocou um dia específico para os médicos clínicos fazerem esse atendimento. É claro que nós, juntamente com o prefeito, nós, a secretaria, estamos correndo em busca de um pediatra, mas é muito difícil, Voltaire, achar o profissional e que, além de ser muito difícil o profissional, também o valor é muito alto. Então, a gente encontra essa dificuldade, assim, de achar essas duas... Áreas, né? Bom, vocês já viram aí que, num papo de menos de cinco minutos, acabam surgindo diversas dúvidas, diversas questões que ainda precisam ser explicadas e é essa a proposta. Então, toda terça-feira, um representante da saúde explicando as questões que vocês vão colocar nesta publicação, desta reportagem, aí nos comentários, em facebook.com.br Lagoa dos Patos TV. Muitas questões vão chegar, principalmente também de distribuição de remédios, quando falta um remédio aqui, quando tem que pegar um remédio específico, questão de receita, tudo isso a gente vai explicar trazendo um especialista da área, né, Daiane? Perfeito. Temos um cronograma e vamos seguir esse cronograma com toda a equipe, a equipe toda está envolvida e eu acho que é isso aí, vai ser uma parceria bem legal. Portanto, você que tem qualquer dúvida em relação à saúde município, em relação ao SAMU, atendimento no hospital, especialidade, vacinação, medicamentos, este vai ser o canal. Sempre na terça-feira e baseado nas suas perguntas que vocês vão colocar a partir de agora, terminando de ver esta reportagem, esta edição do programa Conexão, a gente já monta o próximo programa. Então, a gente depende de vocês para responder as dúvidas do município. Importante esclarecer que, então, TAPS não tem caso de dengue, como foi mal divulgado pela imprensa regional e também através de um dado equivocado lá de Porto Alegre, né, Daiane? Perfeito. Música 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 Música